Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos. Mais uma vez, com muito carinho, com muita gratidão, estamos aqui para gravar mais uma conversa, para nos sentirmos mais unidos, para nos sentirmos numa sintonia de amor, de paz, de serenidade e comentarmos sobre o Evangelho, o que nos cai para conversarmos. Vamos abrir o Evangelho, nosso grande amigo. E nos cai, não se pode servir a Deus e a mamon, que é o capítulo 16. Nos cai o item 9, a verdadeira propriedade. Pascal, Genebra, 1860. O homem, na verdade, não é proprietário daquilo que ele pode levar deste mundo. As coisas que ele encontra ao chegar e as que ele deixa ao partir, só as usufrui durante o período que permanece na Terra. Ao desencarnar, o homem é forçado a abandonar tudo isso. Apenas usufrui dos seus bens enquanto estiver na Terra. Assim, não tem nada sobre ele a posse verdadeira. Do que, então, é proprietário? Nada do que se designa ao uso do corpo e tudo que se destina ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. É isso que ele traz e leva consigo. Esses valores ninguém poderá lhes retirar e terão muito mais utilidade no mundo espiritual do que neste. Então, dependerá somente do homem estar mais rico ao partir do que quando chegou a este mundo, pois sua posição futura será o resultado do que tiver adquirido em bens morais. Quando um homem viaja para um país distante, arruma sua bagagem com os objetos que terão serventia naquele país e não leva os que não lhe serão úteis. Façam o mesmo em relação à vida futura e carreguem tudo o que lá poderá servir. O viajante que chega a uma estalagem receberá um bom alojamento se puder pagar. Aquele que pouco possui vai receber a acomodação menos agradável. Aquele que nada tem será deixado ao relento. O mesmo acontece com o homem quando retorna ao mundo dos espíritos. O lugar para onde ele irá depende das suas posses morais e não será com ouro que ele poderá pagá-lo. Ninguém lhe perguntará quanto você tinha na terra, que posição social ocupava. Você era príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado o que você traz consigo. Não será levado em conta nem o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas sim a soma das suas virtudes. Portanto, é desse modo que o operário poderá ser mais rico do que o príncipe. Em vão, o homem poderá alegar que antes de partir, pagou com ouro a sua entrada no céu, pois terá como resposta, aqui os lugares não são comprados, são conquistados pela prática do bem. Com a moeda terrestre, você pode comprar casas, campos, palácios, porém, aqui tudo é pago com as qualidades da alma. Se você é rico dessas qualidades, seja bem-vindo e ocupe a primeira fila, onde todas as felicidades o esperam. Se não as possui, vá para os últimos lugares, onde tratarão de acordo com as suas posses. Então, meus irmãos, a verdadeira propriedade. A gente acha, quando está encarnado, ainda até pela nossa pequeneza espiritual, que a gente vai levar daqui determinadas coisas, e que a gente, ao longo da encarnação, se encarrega de acumular bens materiais, coisas que nos dão bem-estar, sem nunca lembrar que isso tudo vai ficar aqui, até o nosso corpo. Se deram conta que até o nosso corpo físico, os despojos ficam aqui? Mas a gente parece que vive cada dia para conquistas que vão nos dar prazer. E o prazer maior são as conquistas que o nosso espírito vai levar daqui. As conquistas que vamos usufruir no plano espiritual, que é para lá que nós vamos voltar. Mas ainda continuamos parecendo que não vamos voltar para o plano espiritual nunca, e que aqui é o nosso verdadeiro lar. Quando não é, vivemos aqui como se fosse ficar eternamente aqui. Falar de morte, falar de desencarne, não, não vamos falar. Parece que é aqui que eu vou viver sempre. e não nos preparamos psicologicamente, espiritualmente, para voltar para casa e ter algum conteúdo na nossa mala de viagem. Já nos perguntamos o que estamos juntando, colocando na mala para quando formos voltar para casa? Porque já sabemos que os bens materiais ficarão aqui, que o nosso corpo ficará aqui. Como estamos caminhando? O que estamos pensando? O que estamos fazendo? Estamos sendo caridosos, amorosos, consenciosos com a vida, com as pessoas? Ou simplesmente estamos só pensando em acumular bens? Já sabemos que os bens não vão. Então, vamos valorizar aquilo que vai conosco, e que nem a traça pode nos roubar, que são os valores morais. Ainda temos dificuldades em aceitar essa separação. Mas é aí que nós temos que já ir nos preparando para o dia que acontecer, a gente não ficar no plano espiritual ainda com desejos, com querer das coisas que aqui ficaram. Que a gente chegue lá, abra a nossa mala e diga para o mestre, olha quanta coisa boa eu acumulei, olha quanto valor moral, olha quanta mudança eu fiz na minha vida, na minha caminhada, olha como eu era e olha como eu estou, olha o tanto que eu caminhei. Porque nós já caminhamos um pouco, e cada vez vamos caminhar mais, porque esta é a lei. Caminhar na direção do bem, caminhar levando consigo os melhores sentimentos, caminhar fazendo que cada dia uma virtude seja praticada. É difícil? Realmente não é muito fácil, meus queridos. Mudanças doem, mudanças incomodam, mudanças nos tiram da zona de conforto, mas se assim não acontecer, nós não seremos ninguém, nós não teremos a alegria de abrir a nossa mala e ter um conteúdo. Que conteúdo queremos? Então vamos começar a pensar sobre isso, vamos começar a rechear o nosso coração com bons sentimentos, com a boa palavra, com a caridade por aquele que mais necessita. Nós também necessitamos às vezes, mas se nós temos para dar, vamos dar, porque é dando que a gente recebe, e recebemos muito mais quando ajudamos alguém do que quando recebemos diretamente. É para isso que o Pai nos quer aqui, para representá-lo, para fazer aquilo que ele ainda não consegue alcançar. Então ele colocou os súditos para fazerem por ele. E olhem que honra maravilhosa representar o Mestre, que honra maravilhosa fazer aquilo que ele faria quando encontramos alguém com dificuldade. Vejam bem que mérito que temos, não é, meus queridos? Então que a gente possa, cada dia, se perguntar, como estou caminhando? Que direção eu quero tomar? O que o meu espírito quer? Porque às vezes o espírito até quer fazer determinadas coisas, mas a personalidade, diante da vaidade, do egoísmo que nos cerca, ela não, ela acaba cedendo, porque somos tentados a cada minuto a mudarmos o nosso comportamento. O materialismo nos agrada, o materialismo nos chama a atenção, são coisas que a gente toca, são coisas que dão um certo, uma certa alegria para a gente. Mas isso aí é uma alegria efêmera, é uma alegria passageira, e nós temos que perseguir, meus queridos, a alegria que fica. Aquela alegria que vai ser perene no nosso coração. Porque é para isso que nós viemos aqui, para sair daqui, seres melhores. E é para isso que estamos trabalhando, tenham certeza disso. Todos nós estamos trabalhando. Nos encontramos ainda, uns mais à frente, outros um pouquinho mais atrás, mas todos com a mesma intenção. E a intenção já vale, não é, meus queridos? Porque a intenção já é grande parte da execução daquele projeto de vida que Deus deu para nós. Então vamos nos perguntar, que projeto Deus quer para mim? O que ele busca? O que ele espera? Porque sabemos que ele espera, ele não espera mais do que podemos dar, com certeza. Ele sabe das nossas limitações, cada uma delas. Ele tem certeza de que vamos até ali. A partir dali já fica muito difícil. Mas a gente, muitas das vezes, não vai nem até ali. A gente tenta, não dá certo, a gente desanima e senta à beira do caminho. Não temos mais tempo para ficar sentados à beira do caminho, esperando que a solução venha. A solução está dentro de nós, está no nosso coração. Basta que tenhamos vontade de perseguir os objetivos do bem, de mudar o nosso comportamento. Os sinais estão aí ao nosso redor, daquilo que podemos e o que não podemos. Aquilo que devemos e o que não é saudável fazermos. Não podemos nos queixar. Temos a nossa amada doutrina, que nos dá os parâmetros que o Mestre nos deixou, para que a gente possa seguir. Então não temos mais a desculpa do eu não sabia. Sabemos sim. Às vezes não temos muita coragem de investir no bem, de perseguir o bem, porque é demorado. As coisas não são num estalar de dedos. Às vezes ficamos muito tempo lutando contra um defeito que temos. Quando achamos que aquilo está resolvido, ele vem travestido de uma outra forma e nós novamente caímos. Então é uma luta diária. É cada minuto, é cada pensamento, é cada sentimento que a gente vai escolhendo. Este eu quero, este eu não quero. e sabemos quais os sentimentos e virtudes que o Mestre gosta e espera que a gente siga. Então se nós sabemos isso aí, vamos deixar para trás aquilo que nos prejudica, o que prejudica o outro, muitas das vezes, através de nós. Vamos olhar aquilo que faz bem, que faz bem para nós, que faz bem para o outro, que faz bem para o universo. Porque estamos todos interligados interligados numa corrente de amor, de fé, de esperança, de dúvidas, de medos, de angústia. Todos estamos interligados. Então aí fica mais forte os elos quando a gente tem alguém que caminha na mesma direção da gente. Podemos até não conhecer, mas sabemos, meus queridos, que muitos lutam pelo bem, muitos querem o bem. E aqueles irmãos que ainda não têm a maturidade espiritual para querer o bem, vamos orar por eles. Vamos entender que eles ainda não se encontram preparados para investir no que é saudável, no que é alegre, no que é bom. Então não cabe a nós julgarmos, ah, eu estou aqui, por que ele não está? Porque ele está exatamente aonde deve estar. Se ele não está lutando, vamos orar para que ele tenha coragem, porque sabemos que a nossa prece vai aonde não podemos ir, meus queridos. Então vamos orar por toda a humanidade e orar também por aqueles que estão bem. Esses dias até eu estava lendo sobre isso. Não devemos orar só pelos que sofrem, devemos orar por aqueles que estão felizes também, porque eles também já passaram pela caminhada de tristeza e de dor deles. Então vamos orar para que eles se sustentem no bem, se sustentem na alegria, se sustentem aonde estão. Então a oração é por todos, todos. Cada vez que a gente ora, parece que o planeta se movimenta, o ar se movimenta através de nós, porque a prece vai, são ondas de amor que saem do nosso coração. Não precisamos fazer preces muito elaboradas. Um muito obrigado a Pai já vai mexer com as nossas entranhas e aonde ele alcançar, ele vai modificar aquilo que tem que modificar. Então que possamos sempre ter a certeza de que estamos aqui de passagem, que não devemos ficar arraigados nas coisas materiais, agarrados até aquilo que nos faz bem hoje, mas que daqui a 10 ou 15 minutos, como a materialidade é efêmera, já não faz mais bem para nós. O que faz bem são as coisas do coração. Aquilo que o Pai nos ensinou, aquilo que o Evangelho nos diz a cada dia como devemos agir. E é esse bem, é essa explosão de amor que sentimos quando ajudamos alguém, essa explosão de amor quando nos damos conta que nós estamos aqui de passagem e que temos um Pai amoroso e bom que a cada dia ele torce por nós, ele acredita, ele depositou em nós os melhores sentimentos que ele tinha e que tem ainda para que a gente exerça, para que a gente treine, para que a gente execute o que temos de melhor. Porque todos, meus irmãos, seja o maior criminoso, tem o amor no coração, tem a vontade de praticar o bem. Às vezes a gente diz, ah, mas aquele lá não merece, aquele lá não tem salvação. Tem sim, quem somos nós para julgar se alguém vai ter salvação ou não? O Pai nos deu propriedades para nos salvarmos e ele ajuda. A cada manhã ele diz, vamos lá, meu filho, é mais um dia hoje e esse dia é muito importante para ti. Não desperdice oportunidade, não desperdice oportunidade agora nesse período de dificuldades, não desperdice oportunidade de olhar na janela e bendizer a vida, bendizer o planeta, bendizer tudo que está chegando ao nosso alcance muitas das vezes sem nem a gente fazer muito esforço. Bendizer o amor, bendizer a caridade, porque fora da caridade realmente não tem como nos salvar. e a caridade maior que podemos fazer é por nós. É a caridade de nos amarmos, de nos perdoarmos, de termos a certeza de que vamos galgar a cada dia um pouquinho do bem, do amor e da paz. Isso sim vamos levar. Esta é a caridade conosco. Quando nós já estivermos prontos, nos amando, nos conhecendo, aí sim poderemos amar, conhecer e ser caridosos para com os irmãos de caminhada. Vejam bem, essa tarefa é nossa, ninguém vai fazer por nós. Podemos sim e temos sim irmãos que vão nos ajudar, que vão nos intuir, que vão nos juntar os cacos quando às vezes a gente precisa, meus irmãos, quando nos faltam as forças. Temos irmãos que vão nos juntar e que vão nos dizer segue em frente, não está sozinho. E sabemos que não estamos sozinhos, mas às vezes nos parece. Às vezes o fardo se torna um tanto pesado e a gente parece que nada, nem ninguém se aproxima da gente para ajudar a levantar. Mas no momento em que façamos uma prece, que pensemos neste mestre maravilhoso que nos dá o mapa, que nos ensina e que diz vai por aqui, por aqui tu vai sofrer menos, mas a gente ainda na nossa arrogância, na nossa prepotência, achamos que sabemos que não precisamos que ninguém nos instrua. E aí a gente vai e não dá certo. Então, vamos seguir o que o mestre nos ensina. Vamos confiar, vamos acreditar que Deus sabe o que é melhor para nós e que nós ainda não sabemos. Nós erramos, nós acertamos, nós fracassamos muitas das vezes, não é? por querer que as coisas sejam exatamente como nós achamos que é o melhor. Então, nesse momento, vamos pensar um pouco sobre isso, vamos refletir sobre essa lição, que nós estamos aqui para sair daqui seres humanos melhores. Esta é a nossa tarefa. E se nós formos olhar, ela é pequena, não é tão grande. Né? Tem coisas muito maiores, conquistas materiais que a gente busca com tanta volúpia que são maiores do que a gente aquietar o coração e sentir um sentimento positivo. Sentir por aquele irmão de caminhada um amor, sentir compaixão. Isso sim vai ficar. Porque nós somos herdeiros do Pai. Nós temos dentro do nosso coração a centelha deste amor inigualável que nos preenche, que nos alegra, que nos conforta. Então, meus irmãos, o nosso tempo está terminando. Vamos, então, nos reportar a este Pai e dizer para ele muito obrigado. Muito obrigado por estar encarnado neste momento de tantas mudanças, que a gente possa usufruir dessas mudanças e sair daqui com o coração leve, alegre e contente, levando valores morais, espirituais e psicológicos também, não é? Bem resolvidos. Que o amor nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site.